Boa noite, que Deus e os céus te guardem, que o Todo-Poderoso abençoe, entre com providência e faça você ser muito feliz em todas as áreas da sua vida e hoje eu quero declarar que na sua vida sentimental reine a paz, o amor e todas as sortes de bênção, você crê, toma posse, eu estou com a minha aliança aqui, está aqui já na minha frente, você tem uma aliança? Se você tiver uma aliança, deixa aí na sua frente agora, se você tiver com seu cônjuge ou noivo, namorado com você, melhor ainda também, se você é casado, casada, noivo, mas está assistindo só, também não tem problema, vamos orar pela outra pessoa, pela sua vida sentimental e você que está num momento só, você que está num momento só e quer que Deus venha abençoar, que o Senhor venha entrar com providência nesta área, Ele vai entrar, sua vida sentimental será abençoada, você terá uma história linda para contar, escuta o que eu vou te dizer, uma das áreas eu prego desde 15 anos de idade, que eu falo de Deus e ajudo pessoas e eu posso garantir sem medo de errar, uma das áreas que leva mais o ser humano para o fundo do poço, muito mais até do que uma pessoa que tem problemas financeiros, se tem uma área que quando ela não é edificada, abençoada, é capaz de levar uma pessoa para o fundo do poço, chama-se a área sentimental, a área sentimental de uma pessoa, ela é muito importante, o ser humano é feito de sentimentos, não adianta uma pessoa ter prosperidade e ela não ter com quem desfrutar aquilo, ela ter prosperidade, ter muito dinheiro, ter várias pessoas à sua volta, mas se sentir sozinha, você entende? Existem muitas pessoas que se sentem assim, elas têm uma condição financeira boa, uma condição financeira estável e por isso, por ter uma condição financeira boa, muitas pessoas estão ao redor delas, mas elas se sentem sozinhas, elas se sentem que venceram na vida financeira, mas se sentem derrotadas na vida sentimental, existem problemas que são espirituais, existem pessoas que não dão certo na vida sentimental, porque elas precisam primeiro deixar, permitir, buscar que o Espírito de Deus trabalhe na vida sentimental dela, trabalhe, ela tem que trabalhar a área espiritual na vida sentimental, porque existem N fatores que fazem com que uma pessoa não seja feliz na vida sentimental, inveja, aí alguém diz assim, não, mas inveja não existe, mas esse alguém que diz que inveja não existe, esse alguém crê em Deus, quem crê em Deus, crê na Bíblia, e a Bíblia diz que a inveja existe, e é capaz de apodrecer os ossos do corpo de uma pessoa, diz a Bíblia, imagine um relacionamento, nós estamos em uma era que tudo é rede social, tudo é online, quantas pessoas hoje, tudo que faz, eu não estou criticando não, estou só para você entender, tudo que faz posta, e posta e expõe a sua vida, e ali quando você expõe a sua vida, você está mostrando para pessoas que querem o seu bem, o que você está vivendo de bom, mas também existem pessoas com coração ruim, com coração invejoso, que observam e vê a felicidade da pessoa, e você sabe que se tem uma coisa que incomoda muita gente, chama-se a felicidade alheia, a felicidade alheia incomoda muita muita gente, por isso muitas pessoas são setadas, são setadas na vida sentimental, se você estiver assistindo, quem estiver assistindo de casal, eu oro, vou orar para que Deus abençoe o vosso relacionamento, você que está aqui pela primeira vez, muito, muito prazer, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, você nunca vai me ouvir falar aqui de religião, eu só falo aqui de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é isso que importa, não é verdade? Eu quero que você se inscreva, antes de mais nada, eu quero que você se inscreva, para a partir de agora, você participar da maior corrente de oração do mundo, que é essa aqui, nenhum outro lugar, tantas pessoas se reúnem, se reúnem para buscar Deus, e o que acontece aqui, o lindo, a coisa, a coisa linda que acontece aqui, é porque aqui vem, vem pessoas de várias religiões, e também que não tem religião nenhuma, que vem aqui buscar a Deus, porque para você estar aqui, o que você precisa para estar aqui, você já tem, aliás, você já é, o que Bispo? Você é filha de Deus, você é filho de Deus, eu quero que você se inscreva, tá? Se você estiver assistindo pelo celular de alguém, e eu quero que você vá no seu celular, procure nosso canal, e clique em inscrever-se, tá? Quando você clicar na palavra inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica, logo depois da palavra todas, você clica, dessa forma, sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube, ele vai te avisar, tá certo? E você que está me assistindo pela primeira vez, no seu próprio celular, no seu próprio aparelho, se inscreva, não paga nada, é gratuito, amém? E vai ser vitória, vai ser bênção para a sua vida. Eu vou orar hoje pela vida sentimental, hoje eu vou fazer uma oração forte, sobre a vida sentimental, o nosso Deus quebrará todas as amarras da sua vida sentimental, vou falar um pouco de maldições nesta área, preciso que quem tem aliança, deixe na frente, nem coloque no dedo, deixe na frente, porque vai ter um momento da oração que eu vou pedir para você segurar, pode acontecer que no momento da oração, alguém passe mal, porque a vida dessa pessoa pode estar assim, embaixo de feitiço, embaixo de obra, de maldição, embaixo de inveja, e a oração que eu vou fazer aqui, vai ser forte, você entende? Mas antes de eu orar, eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu não vou ler tudo, né? Para não demorar, mas eu vou dizer o que está escrito, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de João, capítulo 4, você sabe o que diz a Bíblia no livro de João, capítulo 4? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai até um poço para beber água, e nesse poço havia uma mulher samaritana, o que eu vou falar aqui, você pode ver depois em João, capítulo 4, o Senhor Jesus era judeu, e havia uma mulher samaritana tirando água de um poço, sabe? O poço, aí tinha que colocar o balde e puxar a água, então ela era samaritana, o Senhor Jesus era judeu, e os judeus, os samaritanos e os judeus não se davam, sabe? Eles não eram unidos, eles não se davam um com o outro, tinha rivalidade, e o Senhor Jesus chega até essa mulher samaritana, sendo ele judeu, e diz, mulher, me dá um pouco de água para eu beber, e ela diz assim, como pode, você sendo judeu, vem pedir para mim água, eu sendo uma mulher samaritana, como pode você vir falar comigo? E o Senhor Jesus olha para ela e diz assim, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você não falaria isso, quem beber desta água aí que você está pegando, voltará a ter sede, quem beber, me arrepia aqui agora, olha o que o Senhor Jesus disse para ela, quem beber da água que você está tirando desse poço, voltará a ter sede, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e ela disse assim, Senhor, então me dê dessa água, onde eu encontrarei essa água que o Senhor tem, para que eu não tenha mais sede, aí o Senhor Jesus olha para ela e diz assim ó, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, e vem aqui, ao que ela lhe respondeu, não tenho marido, eu não tenho marido, então ele falou, bem disseste, não tenho marido, porque cinco marido, você já teve, e agora, o que você tem, não é teu marido, isso você disse em verdade, você não tem marido, e o que você tem agora, não é teu, e ela olhou para ele e disse, Senhor, vejo que tu és profeta, sabe por que ela chamou ele de profeta? porque ele contou, ele foi, ele foi exato, no problema da mulher, ele falou exatamente o que, o maior problema da vida dela, ele disse, vá lá, chama o teu marido e volta, ela disse, eu não tenho marido, e ele disse, bem você disse, porque você já teve cinco maridos, mas e o que você tem hoje, ele não é seu, e ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é de Deus, na verdade, ele é o próprio Deus, mas ela não sabendo disse, vejo que tu és profeta, porque profeta é aquele que está debaixo das revelações e fala a vida da pessoa, ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta, ela mudou a forma de ver ele, porque ele disse exatamente o maior problema da vida dela, ele disse exatamente aquilo que era o sinônimo de dor, de angústia, porque ela era uma mulher que ela não era feliz na vida sentimental, ele ali revelou a vida dela, você já teve cinco maridos, e o que você tem não é seu, ele não fez para envergonhar, ele mostrou o seguinte, eu te conheço, eu sei a sua vida, eu sou Deus, você não está diante de qualquer um, eu tenho uma água que você nunca mais sentiria sede, eu sou Deus, quem está falando com você aqui, é o próprio Deus, ele quis dizer isso, então ele revela a vida da mulher, em pontos que só ela sabia, você teve cinco maridos, e o que você tem agora não é seu? Existem pessoas que elas já tiveram vários relacionamentos, mas elas não tiveram vários relacionamentos porque é uma pessoa que, de má índole, ou porque quer estar envolvida com muitas pessoas, é porque não dão certo nessa área, simplesmente não dão certo nessa área, até tentam, quem está de fora acha assim, poxa, toda hora esse sujeito, ele está com uma mulher diferente, está com um relacionamento diferente, toda hora essa mulher está com um relacionamento diferente, mas não é, é porque existem pessoas que realmente elas querem ser felizes, elas querem tentar, mas vocês têm que entender que tentar sem Deus é mesmo que nada, porque existem pessoas que elas estão setadas na área sentimental, por isso todo relacionamento que ela tem dá errado, existem pessoas que até foram felizes na área sentimental, mas depois de um relacionamento que teve e acabou, aquela outra pessoa disse, não ficou comigo, não vai ficar com ninguém, isso é uma palavra de maldição, independente se falou na sua frente ou por trás, não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém, aquela palavra tem um poder muito forte no mundo espiritual, e depois disso a vida sentimental da pessoa desanda, desanda, quando começa a engatar um relacionamento, antes de sete anos termina, quando começa, no começo é só flores, depois começa a ter briga, começa a ter esfriamento, não é verdade? Quando estão longe, sentem saudade, quando está perto, briga, você que está me assistindo aí agora, de casal, existem casais que foram setados, que foram setados, agora aqui eu estou falando só pela área espiritual, existem casais que foram setados, existem casais que já houve traição, mas muitas vezes houve traição, porque o casal foi setado, existem casais que estão debaixo de feitiço, a cabeça do homem, às vezes, da mulher virada, e a pessoa se envolve com outra pessoa, e não sabe por que fez aquilo, a minha oração hoje, para você que está em casal, primeira coisa, se vocês estão juntos, é porque vocês se gostam, se amam, então se houve briga, o que de ruim que houve entre vocês, liberem o perdão, um para o outro, ponham uma pedra em cima, eu não posso andar para frente, olhando para trás, eu não posso olhar, andar para frente, olhando para trás, se vocês estão juntos, se vocês estão aqui em uma oração, porque vocês estão tentando dar certo, quem está bem, glória a Deus, vai ficar melhor ainda, mas vocês que estão enfrentando crises, vocês que estão enfrentando esfriamento, tribulação, muitas brigas, e já aconteceu coisas, muitas coisas ruins no relacionamento de vocês, se perdoem, se perdoem nesse momento, liberem o perdão um para o outro, porque é isso que o inimigo quer, a bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele quer destruir, ele quer colocar um ponto final no relacionamento de vocês, se perdoem e sigam em frente, eu sinto como profeta, que eu estou falando, que eu estou falando com pessoas aqui, que estão agora me assistindo juntas, que tem promessas, por isso vocês não vão dar o gosto que o inimigo quer, de se separarem, lutem, vocês vão ser muito felizes, eu estou aqui falando também com pessoas que estão me ouvindo agora, me vendo, e no exato momento da sua vida, você está só, você não consegue ser feliz nessa área, você será feliz nessa área, Deus conhece a sua vida, sabe o que você está passando, ele sabe onde você sofre, eu vou orar nessa noite, nessa noite, para que toda, toda a arma que o inimigo estiver levantando contra a sua vida sentimental, caia por terra, escute o que eu vou te falar, hoje a oração vai ser para quebra da maldição sentimental, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, eu vou mais uma vez, orar pela vida sentimental e fazer a consagração dos casais, sim, eu vou fazer a consagração dos casais, na quinta-feira que vem, a oração vai estar aqui, eu vou, eu vou, vai estar eu e a minha esposa vamos estar juntos aqui, na oração, e eu quero, quem tem relacionamento vai estar você, e a pessoa que você ama, e vamos orar também por quem está só, Deus vai entrar com providência, hoje, a oração é para quebra de maldição, quebra de maldição sentimental, existem pessoas que não são felizes, e o problema às vezes não vem nem da pessoa, vem de ordem hereditária, quando a pessoa para e olha, para a vida dos pais, dos avós, e ela passa a entender o mundo espiritual, olha para a vida dela, ela observa que ela está revivendo o que os pais, os avós viveram, o mesmo problema, casa separa, não fica junto, é um problema de ordem hereditária, vai cair por terra, vai bater em retirada, eu vou fazer uma oração forte, se acontecer, e quem tiver a mim assistindo, passar mal, sentir ânsia de vômito, corpo tremer, sentir qualquer coisa desse tipo, não tenha medo, é porque Deus é um Deus de sinais, Deus é um Deus de sinais, ele vai mostrar, ele vai mostrar, ele está mostrando que existe, que a vida dessa pessoa está debaixo de algum feitiço, de alguma obra de maldição, ele está quebrando nesse momento, amém, glória a Deus, quero lembrar que hoje, meia-noite, nós estamos em nossa rotina espiritual, a oração de hoje meia-noite é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai ser muito forte, essa campanha ultimamente está trazendo muitos testemunhos para a glória de Deus, e vai trazer também para a sua vida, amém, me aguarde antes da meia-noite, já entre aqui, me aguarde e me espere, tá certo? Glória a Deus, nós vamos já nos preparar, eu quero que você, quem está de casal agora, ou mesmo que você não esteja como a pessoa que você ama aqui comigo, mas você vai escrever, você vai escrever agora o seu nome e o nome da pessoa que você ama, escreve aqui no comentário, e aí você que tem a pessoa que você ama, você vai escrever o nome de vocês dois, só o primeiro e vai escrever, Senhor, abençoe a nossa vida sentimental, você que no momento está só, vai escrever somente o seu nome e a frase, Senhor, abençoe a minha vida sentimental, escrevam aí por favor, glória a Deus, escrevam aí, a oração vai ser forte, vamos ter muitos testemunhos para a glória do eterno, você que o seu marido, noivo, está debaixo de feitiço, não está com você, virou a cabeça, terminou contigo, porque alguém fez alguma obra de maldição e hoje ele está com essa pessoa que fez essa obra de maldição, vai ser quebrado, viu? Pode ter certeza, pode ter certeza, eu vejo alianças sendo refeitas para a glória do altíssimo, pode ter certeza disso, vamos lá, já escreveram? Glória a Deus, deixa eu colocar aqui o fundo de oração, deixa eu colocar o fundo de oração para nós orarmos, vou repetir, momento da oração, se você passar mal, não tenha medo, se você sentir arrepio, o coração bater forte, é só Deus mostrando, estou quebrando amarras da sua vida sentimental, amém? eu gostaria, quem está de casal, quem está aí com a pessoa que você ama, você vai dar as mãos agora, na hora da oração, não precisa ser as duas mãos, dá só uma mão, segure na mão dele e na mão dela, tá bom? vamos agora começar a oração ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai querido e Pai amado Deus que quebra as amarras Deus que quebra os grilhões Deus que quebra todos os levantes do inimigos, do inimigo, do adversário Pai nesse momento nós estamos na maior corrente de oração do mundo, meu Pai olha quantas pessoas quantos casais quantas filhas e filhos do Senhor estão aqui ao vivo agora e outros e outras que entrarão aqui em outros momentos para orar e nesse momento, meu Deus eu quero pedir ao Senhor quebra meu Pai quebra todo o ataque do inimigo todo o ataque do adversário meu Deus sobre a vida sentimental da tua filha do teu filho quando eu oro agora Pai o teu Espírito me mostra debaixo das divinas revelações pessoas que foram atacadas na área sentimental por isso meu Pai não conseguem ser felizes em seus relacionamentos quando encontra alguém que a ame ela não consegue ele não consegue amar a pessoa e quando encontra alguém que ele passa a amar é a pessoa que não a ama não o ama meu Deus existem casais que estão agora aqui meu Pai me acompanhando e vão me acompanhar em outro momento que tem promessas que tem promessas do Senhor meu Pai para serem felizes que tem promessas meu Pai para ser uma bênção nesta terra mas tem pessoas meu Pai incomodadas com a união desse casal tem pessoas incomodadas com a união desse casal e por isso espraguejam lançam maldições e até fazem meu Pai obras obras de feitiço mas agora eu quero declarar toda maldição que foi feita pelo caminho que veio cai por terra toda maldição que foi apresentada que foi apresentada meu Pai o casal que teve o nome escrito Senhor o casal que teve o nome escrito meu Deus e esse nome foi apresentado meu Deus em uma cachoeira para que meu Pai quando aqueles nomes fossem levados pelas águas esse relacionamento fosse meu Pai por água abaixo agora meu Deus como profeta eu quebro agora toda maldição em nome do Senhor Jesus tudo que foi apresentado para ter esfriamento meu Deus os nomes meu Pai que foram colocados meu Deus no óleo de rince meu Pai para que o homem viesse sentir nojo meu Deus da mulher eu quebro agora toda maldição que foi feita para virar a cabeça daquele homem meu Deus eu repreendo agora toda maldição no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Pai eu quero pedir ao Senhor a tua bênção para esse casal que tenha meu Deus que tenham eles a bênção do Senhor o amor meu Deus a união a complexa meu Deus que eles venham se completar meu Deus meu Pai que nada venha abalar a estrutura sentimental deste casal que a união deles a partir de agora meu Pai cresça meu Deus envia anjos para guardar envia anjos Senhor para guardar para livrar para abençoar no nome santo do Senhor Jesus a vida deste casal agora eu quero quem está tanto os casais como quem está só vocês vão pegar aliança quem tem aliança pegue aliança coloque na mão direita fecha a mão direita aleluia fecha a mão direita deixa o pão em água aí que no final eu vou consagrar o pão em água fecha a mão direita agora como está aqui na minha mão isso e agora deixa eu orar Pai a aliança é o símbolo da união e aquilo que o Senhor une Pai ninguém separa eu quero declarar quem está segurando a aliança e tem relacionamento quem está segurando a aliança e o relacionamento meu Pai ele está vivendo crise quem está segurando a aliança mas no momento está separado separado da pessoa que ama eu quero declarar que assim como tua filha é teu filho segura esta aliança assim também é o Senhor meu Deus enquanto eu estou orando aqui o Espírito de Deus me mostra uma pessoa com ânsia de vômito Deus está mostrando Deus está quebrando Deus está desfazendo agora toda a marra do inimigo do adversário o nome santo do Senhor Jesus o Senhor está quebrando o Senhor está quebrando Pai eu também oro por aquelas pessoas que estão me acompanhando agora que estão segurando esta aliança estão sozinhas estão solteiras só mas eu creio que o Senhor promove encontro e eu quero declarar meu Pai que em breve em breve o Senhor vai promover o encontro que vai mudar a vida da tua filha do teu filho que o Senhor vai entrar com providência que o Senhor vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus o Senhor me mostra pessoas que estão segurando a aliança e a aliança está como se fosse esquentando o meu Deus está quebrando agora toda a maldição o meu Deus está quebrando maldição agora desfazendo desfazendo as amarras desfazendo os laços quebrando todos os ataques espirituais contra você contra a sua casa contra a sua família até a sua família a vida sentimental dos seus familiares por você e pela sua vida serão abençoados segure a aliança todos se você não tem aliança levante a mão direita nós vamos orar agora o salmo mais poderoso da bíblia para que Deus venha quebrar todos os ataques espirituais contra a sua vida sentimental ore assim comigo aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio ore comigo fale comigo pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio-dia cai um mil ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraloei e o glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação você que tem aliança diga assim debaixo da bênção do salmo 91 eu declaro que todos os ataques espirituais contra a minha vida sentimental caem por terra nesse momento em nome do Senhor Jesus coloque a aliança agora no seu dedo é você que está sozinha sozinho mas preparou a aliança coloque no seu dedo depois você tira mas nesse momento você coloca no seu dedo levante a mão que está com a aliança e diga assim todos diga assim eu serei muito feliz em minha vida sentimental diga a minha vida sentimental será uma bênção para a glória do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo Senhor consagre esse pão consagre esta água que quando teus filhos filhas comerem do pão beberem da água venham ser eles abençoados fortalecidos que os casais venham ser abençoados e aqueles que estão meu Pai sozinhos no momento sejam fortalecidos e preparados para viver um tempo de felicidade na área sentimental em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e você diz amém diga a glória a Deus ovelha querida anote esse esse whatsapp aí 71 salvador é muito importante 71 salvador 99 27 95 94 71 salvador 99 27 95 94 se você passou mal ou aconteceu algo no momento da oração mande um áudio de um minuto explicando para esse whatsapp com a palavra testemunho tá uma pessoa da nossa equipe vai ouvir e vai mandar para mim eu quero saber o que aconteceu e vou estar explicando aqui nas próximas orações o que foi que aconteceu tá certo tá bom minha ovelha querida agora eu quero que você que está de casal dê um abraço na pessoa que você ama e dê um beijo diga para ele para ela que você o ama e diga assim estaremos juntos e nada vai nos separar você que está sozinha sozinho creia Deus ele não vai te dar o que vem a ser bom Deus vai te dar o melhor você crê não vai ser o bom vai ser o melhor Deus tem preparado o melhor para a tua vida quinta-feira que vem será a consagração dos casais será a consagração dos casais vai ser bênção tá certo meia-noite eu vou estar com você não falte não quebre a oração do salmo 23 agora eu quero que todos vocês ninguém vai ficar sem fazer isso todos vocês vão compartilhar agora com 33 pessoas essa oração que representa 33 o número de Jeová giré e como profeta eu declaro quando você fizer isso que todas as bênçãos de Jeová giré estejam sobre você sobre a sua casa e sobre a sua família em nome do Senhor Jesus amém Deus e o céu te guardo seja muito feliz muito feliz inclusive você que é mamãe você que já é uma tem filhos você sabe que algum de seus filhos está passando um momento difícil nessa área envia essa oração para eles peça para eles ouvirem também tá bom ó um beijo um abraço seu bispo te ama até meia-noite e aí um beijo tchau 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 tchau